E depois, eu não tenho medo nenhum porque eu sou um cavaleiro herói e valente que já derrotou todos os gigantes. Pro seu governo eu não tenho medo de nada. No meu cavalo eu já cheguei aí, espera um pouquinho só. No meu cavalo eu já enfrentei todos os dagrões que existem por aí, espera um pouquinho. E tenho medo de ninguém, nem mesmo de um exército de elefantes pro seu governo. E olha, fique sabendo que na verdade, dá licença, eu não vou ter medo de ninguém, então não tenho medo do seu pai que é mais uma tripa seca do que uma pessoa. Já vejo. Olha, você está louco ou o quê? Você está falando com a porta? Sim, mas eu estava falando de outra tripa seca. Tá. Olha, acredite que isso que eu vou fazer vai doer mais a mim do que a você. Eu pensei que o senhor já sabia que eu estava de capacete. E com mil demônios, como eu ia saber que você estava com isso na cabeçona? Como o senhor disse que ia doer mais no senhor que em mim, eu pensei que o senhor já sabia no que ia bater. Olha, eu só não te dou outro, só não te dou outro porque... Não, ora, vai com toda confiança, manda. Vai. Fora daqui. Fora daqui.